O que é o Jorji? É mais um do que é vinho, você acredita? Você acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista, todo o que ela faz não vai de sorte, mas amiga Essa novinha é terrorista, é especialista, todo o que ela faz não vai de sorte, mas amiga Olha o que ela faz não vai de sorte, mas amiga É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não briga com ela não Olha isso O que é o Jorji? É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não mexe com ela não Olha o Jorji O Jorji O Jorji O Jorji Abaixo Aprendi Abaixo Abaixo O que é isso? 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 O que é isso?